Galera, se liga. Hoje o vídeo tá com mais vazamento da House of the Dragon. Eu vou falar mais abertamente com um spoiler o que tá acontecendo em umas cenas e que você tem que saber. No vídeo anterior eu falei tudo, menos quem morreu naquela cena do Daemon Targaryen. E isso tem impacto direto na linha do tempo da série, então você tem que saber. E a HBO anunciou os novos atores da House of the Dragon. Finalmente vimos o verdadeiro pai dos filhos da Rhaenyra Targaryen. E uma curiosidade, uma coisa que eu não esperava, é que eles reaproveitaram um ator de Game of Thrones pra série Targaryen. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, um ator de Gotty fazendo outro personagem na série nova, mas vai ter. E ele vai ser um Lannister, caso a Lannister tá presente na série dos Targaryen. Eu já vou explicar tudo isso aí. Pessoal, como eu falei no vídeo anterior desse vazamento, aqui o Daemon Targaryen com certeza tá arrasado pela perda de alguém. Só que naquele vídeo eu não queria dar muito spoiler, né? Então eu não falei quem morreu. Mas é a Lennon Avelara. Gente, ao meu ver, só tem duas opções. Ou morreu o Viserys Targaryen, que é o rei, ele é o irmão do Daemon e pai da Rhaenyra. Ou morreu a Lennon Avelara, que é a esposa do Daemon, o que justificaria, né, ele ficar mauzão assim no último episódio. Como eu também falei lá no vídeo, essa cena deve ser do episódio 10, o último. Então aquele funeral Avelara que vazou é provavelmente da Lennon, e deve ser razão pro Daemon tá assim de joelhos no mar, sofrendo porque ele perdeu a mulher dele. Ó, por que eu acho que essa cena não é a morte do Viserys Targaryen? O porquê que eu acho que ele não tá lamentando a morte do Viserys. Primeiro é que o Viserys morre muito mais lá na frente. E assim, quando o Viserys morrer, é quando a dança basicamente vai começar. O ponto de partida pra guerra principal, que é a dança dos dragões, ele se dá na morte do Viserys. Tudo começa realmente quando a Alicente oculta o corpo do Viserys, tem lá a reunião dos verdes, e aí o Criston Cole coroa o Aegon como novo rei, e é aí que a guerra começa, depois da morte do Viserys. Então pro Daemon aí tá lamentando a morte do irmão dele, significaria que a dança vai começar já na primeira temporada. O ponto de partida seria, no episódio final, pra já na segunda temporada ter a guerra toda. Cara, isso na minha cabeça não faz sentido. A série teria o quê? Três temporadas? Isso é muito pouco. Eu duvido que o modelo vai ser esse. Se o Viserys já morrer logo de cara, tudo vai ser tão rápido, que mano, eu não acho que vai ser assim. Eu torço pra não ser assim. Tem muito material no Fogu-Sangue que pode ser adaptado na série, e que vai deixar ela maior, e a dança, que é o evento principal, tem que começar só a partir da temporada 2. A partir do final dela, se possível. Esse eu acho que é o modelo ideal. Na verdade, eles já estão explorando eventos anteriores à dança. Eu comentei, né, no vídeo desse vazamento aí do Daemon, que eles filmaram a Batalha dos Degraus, que se passa muito antes da Guerra Principal pelo Trono. Se você não viu esse vídeo, ele é o anterior a esse aqui. Ele vai estar disponível no fim desse vídeo. Lá eu expliquei em detalhe o que é a Batalha pelos Degraus, mas dá um pouco de medo, né, deles matarem o Viserys no episódio 10, ou no episódio 9. Porque eu não quero que a dança já tenha início no começo, isso nem faz sentido. Se o Daemon tiver arrasado aí pela morte do Viserys, isso automaticamente confirma que vai morrer a Leina Velaryon e o rei Viserys Targaryen já na temporada 1. Porque a Leina morre primeiro que o Viserys, então olha como tudo seria rápido demais. Nesse ritmo, a série acabaria em 3 anos. A Leina Velaryon morre no ano 120, é o ano da Primavera Vermelha, e ele não tem esse nome à toa. E o Viserys, ele vai dessa pra melhor no ano 129. 9 anos depois da Leina. Olha quanto tempo tem entre a morte da Leina Velaryon e do Viserys Targaryen. Então assim, né, não seria nada interessante pra série matar os dois em 10 episódios. É por essa razão que eu penso que o Daemon Targaryen não tá lamentando a morte do Viserys, porque nesse momento aí, o Viserys Targaryen ainda tá vivo. Eu acho que o certo, o melhor, é o Viserys morrer só na temporada 2. Se você leu o Fogo e Sangue, por favor, comenta aí o que você acha. Agora você tá olhando pro ator que vai fazer o verdadeiro pai dos Filhos da Araneira Targaryen. Esse é o Aryan, e ele vai fazer o Harrowin Strong, o famoso amante da Araneira Targaryen, enquanto ela tá casada com o Lennon Velaryon. O Joffrey, o Jekhaerys e o Lucarys Velaryon são filhos desse cara. Esse é o Harrowin Strong caracterizado, ao lado do pai dele, o Lionel Strong, que a HBO também divulgou oficialmente o ator. Jefferson Hall, ele tá confirmado na House of the Dragon, ele vai fazer o Jason Lannister, e esse ator, ele tá em Game of Thrones. Ele fez a primeira temporada, e agora a HBO chamou ele pra fazer outro personagem na série Targaryen. O engraçado é que quando saiu o anúncio do elenco, eu não reconheci ele de primeira. Eu fiquei olhando pra ele e eu pensei, eu já vi esse cara em algum lugar, ele tá muito familiar. Aí, né, eu pesquisei o nome dele e vi que ele fez GOT, ele era o Sir Hugh do Vale. Olha, nesse caso eu acho bem válido reaproveitar o ator, porque ele não fez nenhum papel memorável em Game of Thrones, né? Então muita gente nem vai lembrar dele de GOT. Mas se liga aqui no que é importante. O site oficial da House of the Dragon diz que ele vai fazer o Tyland e o Jason Lannister, que são irmãos gêmeos. Ele vai fazer dois papéis. O Tyland Lannister é um cavaleiro, ele vai ser membro do conselho do Rei Viserys, e ele vai apoiar a Alicent Hightower e o Aegon Targaryen. Ele até vai ser nomeado o Mestre da Moeda, mas ele é do lado verde. A casa Lannister não apoia a Rhaenyra Targaryen. Um ator de 76 anos foi escalado pra fazer o Meistre Melos. Esse é o ator, o nome dele é David, e ele tem muita cara de Meistre mesmo, né? Ele foi muito bem escolhido. Esse aí, gente, é o Meistre que encorajou o casamento do Laenor e da Rhaenyra. Eu falei, né, no vídeo anterior, que o Laenor não se interessa por mulheres e muita gente sabe disso. Então quando o Viserys estava caçando quem seria o par da Rhaenyra, da filha dele, e o Laenor entrou em discussão pra ser o futuro marido dela, foi falado ali no pequeno conselho que o Laenor não tinha interesse em mulheres. Mas aí, esse Meistre, o Meistre Melos, falou isso aqui, ó. E daí que o Laenor prefere a companhia de homens? Eu não gosto do sabor de peixe, mas quando o peixe é servido, eu como. E então, após essa frase dita pelo Meistre, Rhaenyra e Laenor casaram. Outro ator de 76 anos no elenco, o nome dele é Bill Patterson, e ele vai fazer o Lyman Bisberry. Esse personagem vai apoiar a Rhaenyra Targaryen até o último segundo de vida dele. Eu confesso que eu até senti um pouco de pena dele sabendo do que vai acontecer com ele. Vai ter uma reunião com a Alicent Hightower, o Kristen Kohl, uma reunião pra decidir quem vai ser o novo rei, e o Lyman vai querer apoiar a Rhaenyra que estava definida como herdeira. E aí já sabe, né? Óbvio que não vai dar bom pra ele. Por último, pra gente falar das fotos do Daemon, esse aqui foi o que eu mais gostei. Esse é um personagem que vai ficar muito tempo na série, então não podia ser qualquer ator. E ele, o Matthew, vai interpretar o Larys Strong. Eu vou deixar aí a arte oficial do Larys, que tem no Fogo e Sangue, e você compara com o ator. Eu achei bem parecido, eu achei que combinou. O Larys é filho do Lionel Strong e irmão do amante da Rhaenyra. O Larys também apoia os verdes, ele fica do lado do Aegon Targaryen. Só que o Larys, ele vai se envolver em muita coisa durante a série. Coisas que nesse momento eu não preciso falar o que é, senão eu vou entregar spoiler demais, e não é a hora ainda. Terão vídeos pra falar disso com mais detalhe. Mas o Larys vai fazer tanta, tanta coisa, que no final da dança, o acerto de contas chega através do Cregan Stark. Vai ter um acontecimento chamado A Hora do Lobo, que é quando o Cregan Stark vai condenar uma galera de Porto Real. O Cregan Stark vai até King's Landing, e o Larys vai ter que arcar com o que ele fez. Finalmente, né, saiu uma foto com uma qualidade melhor, é essa onde o Daemon tá com o cabelo bem longo, diferente do que a gente tá acostumado a ver no Targaryen, e pelo tamanho do cabelo dele, pelo que já deu pra entender em vazamento, essa cena deve ser bem no passado. As cenas em que o Daemon Targaryen tá com o cabelo curto, como essas aí por exemplo, são cenas do presente, e os momentos onde o Daemon tá com esse cabelo mais longo, é no passado, mas não tem como a gente saber em qual período é exatamente. Eu tô gostando muito, porque eu tô sentindo que tudo que a gente não gostava em Got, parece que vai ser melhor na House of the Dragon. O cabelo Targaryen é uma dessas coisas, mas eu quero falar disso aqui, ó. Nessa imagem aqui que vazou, o Daemon não tá com a armadura completa. Olha aqui o Daemon Targaryen com a armadura completa na reunião de guerra com os Velaryon. Essa cena deve fazer parte da batalha pelos degraus que eu expliquei no vídeo anterior, só que vazou um vídeo desse momento aí, que é um soldado Targaryen entregando uma mensagem pro Daemon, aí o Daemon lê, e ele senta a porrada no soldado Targaryen sem ele ter culpa de nada. O cara só entregou a mensagem e apanha porque o Daemon não gostou da mensagem. Tem essa exata cena no Fogo e Sangue, só que o que acontece é assim. O Daemon Targaryen tá no vale, ele é avisado que o Viserys, o irmão dele, vai se casar com a Alicent Hightower, e por isso que o Daemon fica tão furioso a ponto de espancar o cara. Vamos ver se o conteúdo da mensagem na série, né, na cena vai ser o mesmo. Eu acho que sim. Olha, a cada dia que passa, a cada informação nova, eu fico de verdade mais confiante pra essa série. Eu tô perdendo vários medos em relação a ela, medos que o final de gote deixou, normal, né, mas juro, eu falo tranquilamente, não acho que a House vai decepcionar em nada. Além do mais, há uns dias aí, saiu a informação de que vai ter 17 dragões na House of the Dragon. Vai ter vídeo disso, é claro, né, eu vou explicar quais dragões vão aparecer e quais vão ficar de fora, e é isso, sabe, eu acho que do ano que vem em diante, a House of the Dragon vai ser a maior série que teremos na atualidade. A minha expectativa é gigante, porque além de eu estar gostando de tudo que tem vazado, eu li o Fogo e Sangue, né, que é o livro base da série. E se você também leu, você sabe que a dança dos dragões é magnífica. Ela é muito melhor do que a conquista do Aegon, por sinal. A dança tem política, tem reviravolta, tem traição, tem tragédia, tem morte, tem casamento, e tem dragões. E eu fiquei muito feliz sabendo que o Martin tá mais envolvido nessa série do que muita gente imagina. Mas eu vou deixar pra falar disso no próximo vídeo. Então se inscreve no canal pra não perder nada disso. Ano que vem tá chegando, é ano que vem que a série Targaryen estreia. Tem mais vídeo aqui na tela final pra você escolher e assistir. Muito obrigado por ficar até o fim do vídeo, e até a próxima.